E se eu te falar que o Ezio nunca foi bonitão como você pensa que ele é? É real, meu? Muita gente fala, nossa, o Ezio é o mais bonitão da franquia e tal, quando na verdade não é não. Quem você acha bonitão, né, nesse caso, é o Desmond, só que de cabelo comprido, mano. Calil, o que você tá falando, mano? Que conversa estranha é essa? Relaxa, meu, cola comigo. Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Que maneira mais estranha de começar um vídeo, né? Eu sei, mano, tô ligado, mas eu acho necessário ter começado desse jeito, porque tudo se resume a isso nesse vídeo mesmo, cara. Vamos falar sobre o rosto do Altair e o rosto do Ezio, que na verdade não eram o que a gente acaba conhecendo nos primeiros jogos da franquia, tá? Muita gente acredita piamente que o Altair tinha esse rosto que vocês estão vendo aqui e que o Ezio tinha esse rosto aqui também. Mas não é verdade. E é isso que eu preciso falar hoje pra agregar um pouquinho de lore no seu conhecimento, né, sobre a franquia. Existem muitos burburinhos e opiniões sobre o assunto de hoje e embora nos final de tudo eu acredite que os dois rostos, né, sejam mesmo iguais o do Desmond, simplesmente por reaproveitamento de assets, existe sim uma explicação sobre isso dentro da lore de Assassin's Creed, galera. E aparentemente é canônica, mano, e confirmada através de arquivos encontrados nos jogos em suas versões de PC. Mas como sempre, antes de falar sobre isso, eu peço pra você que compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você acredita curtir o conteúdo. E deixe aqui também um comentário pra ajudar no engajamento e fazer com que o YouTube entenda que o seu interesse pelo canal é real. Se mesmo assim você continuar não recebendo as notificações do nosso conteúdo, na descrição do vídeo existem links pra você poder participar do nosso Discord oficial e Telegram, onde pessoalmente eu vou lá e aviso tudo o que tá rolando aqui. Dessa maneira você não vai ficar dependente do YouTube. Pessoal, vocês já estão acostumados, né, com conteúdos aqui no canal, onde eu sempre procuro trazer em antecipado informações encontradas nos arquivos dos títulos, né, de Assassin's Creed aí nas versões de PC, não é verdade? Sempre que sai, por exemplo, aí uma atualização de Valhalla, né, a gente dá uma espiada nos arquivos, eu trago trajes, armas, tudo que eu encontro lá e às vezes até mesmo um ou outro diálogo, dando aquele spoilerzinho sobre um conteúdo extra do game. Bom, foi dessa mesma forma que há alguns anos atrás foram encontrados falas, diálogos removidos da versão final de Assassin's Creed Revelations, que prova, por A mais B, que os rostos vistos nos primeiros jogos não eram as faces, né, originais daquelas pessoas, e sim um avatar criado pelo próprio Animus pra não causar estranheza na experiência do usuário. Verdade, mano. Em primeiro lugar, né, vamos então dar um resumo aí do Animus, tá? O Animus, pra quem não tá ligado, que tá chegando agora na franquia, é um aparelho que a gente conheceu desde o primeiro jogo de Assassin's Creed, que, a grosso modo, tá, serve pra ler memórias no DNA e fazer com que o seu usuário veja essas memórias na sua mente ou em uma tela qualquer, enfim. É o que usamos pra buscar a resposta lá no passado pra problemas que nós temos no presente. Nas primeiras versões, o Animus era um aparelho com muitas limitações, e uma dessas limitações era não conseguir mostrar pro usuário o rosto do antepassado, do indivíduo ali responsável pelo DNA, né? Isso era muito ruim, porque pra que a pessoa, né, tivesse uma experiência 100% fiel, né, uma experiência fluida, ele não poderia ter nenhuma estranheza durante ali o procedimento. Então, não mostrar o rosto era um problema. Imagina, você olha pro espelho e você vê um cara sem rosto, é zoado. Então, qual era a solução paliativa daquelas versões de Animus? Colocar no lugar do antepassado o rosto do próprio usuário, um avatar. Com isso, o cara olhando, né, tendo uma experiência como se fosse ele mesmo ali vivenciando tudo, era algo normal, confortável e a experiência era tranquila. Seria algo criado pra que o usuário pudesse se entregar mais a experiência inconscientemente, tranquilamente. Por este motivo, os rostos eram iguais, eram parecidos, tá? O que eu tô querendo dizer aqui, pessoal, eu tô fazendo um rodeio aqui, mas eu acho que é importante, né, explicar aí desde o início pra todo mundo, é que o Altair e o Ezio de Assassin's Creed 2 e Brotherhood não tinham aqueles rostos que nós vemos no gameplay. Eram parecidos com o Desmond, porque a versão do Animus utilizada naquela época eram versões que, assim como eu citei agora há pouco, incapaz de renderizar, de mostrar o rosto real do antepassado, do dono daquele DNA, da pessoa que viveu a experiência de verdade. Aliás, uma curiosidade aqui pra você pensar. Você nunca notou que os rostos nos CG's da que a Ubisoft faz nunca são os rostos do personagem jogável? Olha aí, durma com essa. Mas, em teoria, penso eu, que o rosto do CG era realmente o rosto que o personagem tinha naquela época. Pô, Calil, mas como que você sabe de... Calma, galera! Vocês vão saber também o porquê que eu tô afirmando isso pra vocês, tá? E eu repito, tá? Tecnicamente falando, é claro que é reaproveitamento de assets, né? Mudando apenas o cabelo aí e tal pra ficar mais fácil a produção. Mas, mais tarde, né, eles canonizaram dizendo que tudo era culpa, digamos assim, do Animus utilizado. O Animus passou a mostrar o rosto verdadeiro do Ezio em Assassin's Creed Revelations. Por isso que muita gente estranha até hoje quando começa, né, o Revelations e nota que as feições do Ezio estão completamente diferentes do jogo anterior. Foi nesse game que nós vimos não só o rosto real dele, como também o rosto real do Altair, já que a gente joga, né, ali algumas missões com ele durante a campanha. Na trilogia Ezio, Desmond usa a versão 2.0 e 2.03 do Animus, um aparelho feito pela Rebeca e que possui uma melhoria significativa que só descobrimos em detalhe nos arquivos que eu tô citando pra vocês desde o início desse vídeo, tá? Eles mostram uma conversa bem esclarecedora, mas mais esclarecedora ainda é saber o quanto você curte o canal através do like que você já deixou lá no início, tá? Brigadão. Caso, né, você tenha se esquecido, eu sei que não foi por mal, tá? Então tô aqui pra te lembrar, vai lá, mete o like gostoso agora mesmo que eu te espero. Bom, como eu tava falando, em algum momento do jogo existiria este diálogo aqui. Rebeca, Animus 2.0, o seu ainda usa a projeção de Avatar como o Animus dos Templários? Bem, sim e não. É escalável. Eu posso controlar o quanto Desmond se parece e se sente como qualquer um de seus ancestrais. Os Templários fizeram alguns testes desde o início e aprenderam que é menos traumático pros sujeitos reviverem memórias quando se sentem como eles mesmo. Mas isso pode também causar problemas sempre que as diferenças forem bem significativas. Como se, sei lá, um homem tentasse reviver as memórias de uma mulher, por exemplo. Muito desorientador. Hum, posso imaginar. Galera, aqui, claramente a gente vê Rebeca explicando pra alguém, né? Acredito que seja o Sean, mas não sei, né? Sobre o funcionamento do seu Animus quanto a aparência do indivíduo no passado. A conversa começa com alguém, né? Questionando ela sobre a versão 2.0 e tal. E se esse Animus trabalhava como a versão que nós vemos lá no primeiro jogo. Ou seja, criando um avatar pro usuário. Que aqui, né? No game é chamado de sujeito e tal. Só aqui, a gente já tem a confirmação de que o que nós vemos em Assassin's Creed 1 não é o rosto do Altair, e sim um avatar do Desmond. Tá pegando aí? Beleza. Na sequência, ela explica que o seu Animus, o 2.0, é o que ela chama de escalável. Ou seja, ela pode controlar o quão parecido ou não o antepassado vai ser com o usuário durante a experiência. Por exemplo, digamos que eu, Kalil, vá revisitar as memórias do meu avô Augusto, tá? Como é preciso 100% de sincronia entre a máquina e eu, nada pode me assustar a ponto de causar aí desincronização. Logo, pessoal, pra me deixar mais confortável, eles configuram a máquina pra que a aparência do meu avô durante a experiência seja a minha. Assim, quando meu avô olhar pra um espelho, eu vou me ver no espelho. E a experiência vai ser algo bem natural, como eu falei no início. Neste caso, a Rebeca estaria controlando, né, configurando o Animus pra trazerem um avatar do Liu no lugar do meu avô. Ok? Tudo bem até aqui? Agora imagina que eu vá revisitar as memórias da minha avó, a Dona Lourdes. Mano, nesse caso, usar um avatar não seria legal, porque imagine quantas situações que a minha avó viveu, que são experiências só de mulheres, e eu ali com o meu corpo de homem fazendo o que ela fez. Seria no mínimo, tipo, estranho pra caramba, né? Logo, galera, como ela falou aí, o Animus teria uma chance maior de dessincronizar comigo e a experiência acabar. Em um caso como este, o Animus da Rebeca, ele não colocaria um avatar. E eu, Kalil, viveria as memórias da minha avó como a minha avó. No corpo da minha avó e tudo pra fazer sentido e eu não ter qualquer estranheza ali e dessincronizar. Galera, conversa de louco, né? Conversa de louco, mas eu espero que vocês estejam conseguindo acompanhar aí, mano. É meio doido mesmo. A minha teoria sobre isso agora. Eu entendo, pessoal, com tudo isso, então, que por Desmond ser aí uma cobaia, né, sem qualquer experiência com o aparelho, digamos assim, lá no início, sempre usaram um avatar pra ele. No primeiro game, por falta de opção mesmo, né? Porque o Animus 1.0 não só tinha o avatar. Mas no 2.0, por escolha mesmo da Rebeca e uma escolha assertiva, porque ele ainda tava aprendendo, começando, né, aquela experiência. Tudo isso pra que ele tivesse uma experiência tranquila em Assassin's Creed 2 e Brotherhood. Agora, já em Revelations, Desmond não é mais um cara inexperiente com a máquina. Ele já tá familiarizado, né? Ele a conhece e entende a ponto de não precisar mais de avatares. Dessa forma, a Rebeca deixa de usar o avatar do Desmond nas experiências dele e traz, de fato, o corpo real do Ezio, real do Altair, e até mesmo depois, né, o corpo e aparência real aí do Connor Kenwin em Assassin's Creed 3. Caras, eu me lembro que isso era uma coisa que eu sempre ficava pensando quando eu jogava, sabe? Nossa, o Desmond é a cara do Altair, do Ezio. Ah, é claro, eles são parentes, né, que nem eu falei pra vocês agora há pouco. Meu, aí, quando chegou o Revelations, eu quase caí de costas. Tipo, caramba, mano, quem que é esse maluco? É o Ezio? Ah, não, mano, não é possível. A idade fez mal pra esse cara, velho. Quem não, né? A real é o que eu falei no início, pessoal. Repito de novo, tudo foi reaproveitamento. Mas eu achei muito massa eles terem esse cuidado, né, de pensar em uma justificativa dentro da lore pro caso. O porquê essa conversa ficou fora do jogo no final, mano, não faço ideia, mas teria aberto os olhos de muita gente desde muito cedo. Ah, Calil, mas, pô, pelo fato dos arquivos, né, dessa conversa, desse diálogo não ter entrado na versão final, não é certo falar que isso é canônico e tal. Eu até te entendo, cara, mas pra mim, por falta de qualquer outra explicação, ou dentro ou fora das mídias oficiais do game, essa aqui é a canônica. Porque ela tá lá, os caras pensaram nisso, os caras fizeram isso. O porquê eles colocaram, como eu falei agora há pouco, eu não sei, tá ligado? Mas se você tiver uma outra ideia sobre isso, extraída de outro material oficial da franquia, mano, traz pra mim que com certeza eu vou fazer outro vídeo mostrando, explicando, trazendo outra visão aí e tal, mas por hora, enquanto isso não existe ou não foi encontrado, eu acredito sim, que isso aqui é cânone. Inclusive, tem até um tweet oficial da Ubisoft, através da conta, né, de Assassin's Creed, dizendo exatamente, confirmando tudo que eu tô falando aqui. Em algum momento, questionaram sobre a aparência do Ezio e do Altair. Olha só essa resposta aqui, inclusive o link eu vou deixar na descrição. Eles responderam pro usuário Angry Chen o seguinte, sobre o rosto de Desmond, parecido com Altair e Ezio, é por causa do Animus. Ele usa a percepção de Desmond de sua própria aparência, ou seja, um avatar, pessoal. Tá confirmado, mano. Não tenho o que falar. Eu tô muito feliz em fazer esse vídeo pra vocês, e eu espero que tenha jogado aí um pouquinho mais da sementinha da lore pra que você possa absorver, tá? Se você gostou desse conteúdo e quer outros iguais a ele, comenta aqui, meu. Eu sou louco pra produzir, mas eu preciso saber se é bem aceito. Então, o seu comentário vai me dar a direção, tá bom? Obrigado por ter assistido até aqui, e se você viu até o final, comenta aí, hashtag Ezio não era bonitão. Beleza, pessoal? Obrigado pela atenção, pelo carinho sempre, tamo junto, beijão, até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.